Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E mano, hoje como vocês podem ver no título, a gente vai fazer mais uma alteração aqui na minha bicicleta motorizada, mano Pra quem não sabe nada, pra quem chegou no canal agora por esse vídeo, vamos começar Meu nome é Eduardo Bonacosta e nesse canal tem uma série da minha bike motorizada, rapaziada, aqui nela Eu faço algumas alterações pra deixar no jeitinho que eu quero Alguns outros vídeos, dando rolê, entregas para Uber Eats com essa bicicleta E hoje, mano, vamos fazer mais uma alteração que eu acho que vai ficar muito massa Mas antes da gente começar a fazer, desce aqui embaixo, deixa muito like, se inscreve no canal Chegamos aí a 21 mil inscritos, bora aí compartilhar pra galera no grupo de motorizada, pra seus amigos, pra sua família Pra gente chegar a 22, 25, 30, 50, 100 e assim vai E também não esqueça de deixar a sua sugestão aqui nos comentários, o que eu posso fazer nessa bicicleta O que vocês acham que vai ficar legal eu fazer aqui Ou se você vê que tem alguma coisa errada, me ajude, porque eu ainda não entendo muito dessa coisa de motorizada Tô começando a mexer com isso agora, então me ajudem, fechou? E também, não esqueça de me seguir no Instagram, que lá é muito importante você me seguir Lá eu posto vários vídeos, várias fotos da bike motorizada e de outras coisas, zoeiras E óbvio, todas as coisas que eu faço nos vídeos, saem um pouco antes no Instagram Então se você quer ficar perdendo de tudo realmente, só me seguir lá Vai estar passando aqui na tela e o link vai estar aqui na descrição, fechou rapaziada? Mas rapaziada, pra fazer a alteração de hoje a gente vai usar essa placa aqui, ó Óbvio que vocês já sabem o que a gente vai fazer Vamos emplacar a minha bike motorizada Vocês já viram aí no título, né? Rapaziada, eu tenho essa placa aqui, vai fazer quase um ano guardada na gaveta no meu quarto Em junho de 2019, rapaziada, eu fiz uma viagem pra Espanha, Madrid e eu também gravei vídeos lá, rapaziada Tá tudo aí no canal, série da viagem E nessa viagem eu fiz algumas compras, rapaziada E dentre essas compras, tá esta placa aqui, ó rapaziada Comprei na loja oficial do Real Madrid Como vocês podem ver, tá o selo aí, ó Produto oficial Paguei 10 euros nela, ó Só que rapaziada, ela tava parada já no meu quarto, mano Vai fazer quase um ano Porque eu não tinha onde colocar ela Já tentei colocar em vários lugares e eu achei que não ficou legal Até que eu tava mexendo no meu quarto Encontrei essa placa E agora que eu tenho uma motorizada Por que não emplacar minha bike, rapaziada? Então agora vocês sabem o que a gente vai fazer Vamos emplacar minha bicicleta motorizada Essa placa vai ficar mais ou menos aqui, ó rapaziada Eu queria, sei lá, não sei Aqui não ia ficar legal, ó Vai ficar aqui, ó Entendeu? E pra gente prender ela, a gente vai usar essas cintas aqui, ó rapaziada Ó, vamos usar essas cintas aqui Passar Mais pra frente, quem sabe a gente consegue uma placa personalizada Sei lá Alguma coisa do tipo Pode ser uma ideia mais pra frente também, né rapaziada? Mas é isso, mano Vamos começar a emplacar a bike motorizada agora Ó, rapaziada Primeiramente, vamos tirar ela do plástico É a segunda vez que eu tô tirando essa placa do plástico Pra vocês terem noção como ela tava parada Não precisa fazer alguma coisa com ela E o que eu achei mais legal, rapaziada Que ela é mesmo de metal como as outras placas, ó Óbvio É um metal um pouco mais molinho Mas não deixa de ser um metal como as outras placas E vai ficar mais ou menos aqui, ó rapaziada Ó Eu acho que vai ficar muito da hora Dei um ajuste aqui na câmera Que eu acho que prendendo aqui vai ficar mais da hora, rapaziada Mas, ó, como eu disse É muito simples de prender Se você quer prender sua placa, mano Se você tiver alguma placa pra você prender É muito simples, rapaziada Você vai precisar somente de duas fitinhas Se você tiver a mesma rabetinha aqui que a minha Vai passar aqui, ó Uma de cada lado Vamos pegar mais uma Vou passar aqui, ó Do mesmo jeito Ó, rapaziada Agora, pra dar um toquezinho final Cortar essas tiras aqui, ó Que sobrou Jogar pra trás as partes feias aqui, ó E fechou, rapaziada Olha aí, ó Quando você quiser ativar o modo chave, ó Modo chave ativado Quando você quiser ficar de boa Fala, rapaziada Monstro, né? Ó, rapaziada Traseirona da bicha ficou mais ou menos assim, ó Monstra, rapaziada Monstra Vamos ver se ela reflete, mano Não sei Eu acho que não vai refletir, mano Se refletisse ia ser muito da hora, rapaziada E aí, como eu disse Quer ativar o modo chave? Nem vê a placa, ó Hã? Cê é louco, rapaziada Que toque, mano Agora só falta o quê, rapaziada? Fala pra mim Dá aquela ralada, né? Só que eu acho que vou ter que esticar mais essa rabeta Pra poder ralar, ó Daí eu jogo ela mais pra trás Mas Ela só tá esperando pra ralar ela, rapaziada Fala aí Eu achei que ficou muito top, rapaziada Essa nova aquisição aí na nossa bike Deixa aqui nos comentários o que você achou aí, rapaziada Da bike emplacada, mano Cê é louco? Eu achei que ficou muito top Vou levar ela ali no sol Encostar ela ali no meio fio Pra mostrar melhor pra vocês Refletindo no sol Pra ver como é que fica, rapaziada E aí, rapaziada O que vocês acharam, mano? Será que ficou top ou não? Dá um bisu aí Será que ficou top a plaquinha ou não? Vamos ver no modo chave Olha lá no modo chave Placona pra dentro Cê é louco Imagina que os retrovisores vão pra dentro, rapaziada Chamando no grau Só que Pra acontecer isso Pra eu puxar no grau e tudo mais Eu tenho que arrumar o freio traseiro, rapaziada Ele tá bem ruim o freio traseiro Se eu for puxar grau Eu vou tomar um capote E inverter O freio traseiro daqui pra cá, ó E o da frente pra lá Porque a hora que eu tô acelerando Eu não consigo frear ao mesmo tempo E pra puxar grau Eu preciso frear, entendeu, rapaziada? Mas é isso A bike ficou assim, mano Vamos botar o modo O modo normal, né? Chama, rapaziada Que bike louca, mano Nossa Eu não vejo a hora de tá com Com ferro aqui Tem um apoio top Ela tá do jeitinho que eu quero, rapaziada Lavadinha Me diz uma coisa aí, rapaziada Vocês querem vídeo de eu lavando ela, mano? Eu não lavei ela desde que eu comprei, mano O pneu tá tudo sujo A bike tá tudo suja, ó Sujeira, ó Vazou um pouco de óleo esses dias Eu fui dar uma volta Grudou tudo ali Sujeira, mano Tá uma nhaca Vocês querem vídeo lavando? Comenta aqui que eu vou tá trazendo pra vocês Show, rapaziada E eu acho que é isso, mano Minha bike motorizada tá assim Dá um bisu Dá um bisu, rapaziada Olha isso, mano Que louco que ela tá, mano Cê é louco Tá muito top Sinceramente, eu acho que é isso, rapaziada Como eu disse, essa aí foi mais uma alteração Porém, não está do jeitinho realmente que eu quero, tá ligado? Vou ainda fazer algumas mudanças E óbvio, cada vez que eu vou fazendo uma mudancinha Eu vou atualizando vocês E não por aqui, lá pelo meu Instagram Por isso que é muito importante você me seguir lá E eu acho que é isso, rapaziada Deixe sua sugestão aqui nos comentários Me diga o que você achou dessa placa Ó, traseirona da bicha Cê é louco Também não se esqueça de deixar seu like Pra nos apoiar aí, ajudar na divulgação do canal E também, rapaziada Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Pra gente chegar aos 22 mil inscritos Eu peço mais um favor Se vocês puderem compartilhar esse vídeo Nos grupos aí de motorizada No seu Instagram No seu Facebook O WhatsApp É louco, vai dar uma força imensa aí Pra mim e pro nosso canal E eu acho que é isso, rapaziada A bike é essa Tô muito feliz com essa conquista E a placona chave ficou assim Logo mais vai sair uma foto lá no meu Insta Deixe seu comentário Sua sugestão Sua opinião E tamo junto, rapaziada Valeu, falou e fui!